Beleza? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no que está programado. Primeiro, essa figurinha eu só coloquei porque eu achei ela engraçadinha, né? Evolução da linguagem através das eras. Deixa eu colocá-la em tela cheia para vocês. Tudo em tela cheia. Tá? Então, aqui é a evolução das linguagens através das eras, né? 6.000 antes de Cristo e 2.000 depois de Cristo está ali, né? Dos gruídos veio para grepe, ok, sad. E antes era, uf, gruf, polga. Não mudou muito. Então, retrospectiva. Criadores, Alfredo Aroo, Peter Weinberger, Brian Kernighan. Pesquise sobre esses caras que vocês não vão se arrepender. Motivação, a possibilidade de escrever programas simples e curtos para a linha de comando. Vocês acham que os caras conseguiram? Eu acho que sim, né? Sintaxe é inspirada na linguagem C, mas a linguagem não é inspirada na linguagem C, na verdade. Tinha uma outra linguagem que não me lembro agora o nome, é com S, que foi fortemente, serviu fortemente de inspiração para o jeito de implementar esse interpretador da linguagem AWK. Execução é uma linguagem interpretada. Aliás, até 1977, quando o AWK foi lançado, a única linguagem interpretada disponível no Unix era o próprio Shell. O Shell, você podia criar scripts, programas, portanto, e você usava o interpretador do Shell. O AWK foi essa, foi a segunda linguagem interpretada do Unix. Muito bem, o AWK é um interpretador de linguagem, de uma linguagem, a linguagem AWK. Mas, na linha de comandos, ele funciona como um dos filtros. Quem são filtros? O GREP, SED, o CUT que a gente viu, são programas que trabalham com fluxos de dados recebidos pela sua entrada padrão, fazem algum tipo de processamento e devolvem esses dados na saída padrão. Falei entrada padrão e saída padrão, não inverti não, né? Enfim, isso significa basicamente processar texto numa parte das vezes. Propósito primário dessa linguagem, tarefas de processamento e manipulação de dados de texto, que inclui processar e formatar dados na saída também, tá? E propósito secundário, processamento de texto em geral na linha do comando, como nós acabamos de fazer, inverter um texto ali de um nome e um sobrenome. Então, isso é o AWK. Então, está respondida a pergunta, o que é o AWK? AWK é isso que a gente viu. Uma linguagem para processar dados textuais, tratando esses textos como linhas que representam registros e contém campos de dados. Então, tabulares, também como se chama, dados tabulares, dados dispostos na forma de linhas e colunas. Implementações, a original em 77, já cansei de contar essa história, o Unix v7. Depois, de 77 a 85, de 77 a 85, essa versão original estava carregada de bugs. E levou esse tempo todo, levou 8 anos para fazer uma boa limpeza. Aí, com o System V, é o SIS V do Unix, que foi de 85, foi lançado o New AWK. É o novo AWK. Esse novo AWK trouxe várias correções e tal, e novidades também, que foram descritas na primeira edição do livro A Linguagem de Programação AWK, dos três camaradas aqui, é essa capa. E ano passado, olha aqui a inspiração para o nosso overlay, é a capa do lançamento da segunda edição desse mesmo livro, que foi ano passado, 2023. E eu estou tentando comprar até hoje, mas para o preço do dólar está impossível. Um livro desse, quase 300 contos, tem 200 e poucas páginas, é menor do que o meu, que está aqui atrás de mim. Mas, enfim, esse livro é muito legal, porque ele mostra, além de apresentar o AWK, mais ou menos do jeito que eu estou fazendo aqui, inclusive, vamos falar o porquê disso, vamos ver o que dá para fazer. Olha a diferença disso para aquilo. E só na segunda parte do livro ele vai entrar nas especificidades da linguagem, aí ele vai esmiuçar detalhes, mas na primeira parte ele vai explorar o AWK, o Getting Started, mas é um Getting Started de qualidade. Então, quem tiver a oportunidade, adquira. Só tem esse detalhe que é em inglês, ou seja, em língua imperialista, imperialistês. O N-A-W-K também é chamado de B-A-W-K e é chamado também de One True AWK, ou o AWK verdadeiro. E essa coisa do B, do Kernig, é porque o Kernig mantém exatamente essa versão. E ela foi transformada em software livre de 96, viu? Tem no Debian, olha aqui o pacote dela no Debian, original AWK. Ela está com esse nome de pacote no Debian, viu? Outra implementação importantíssima e é a minha favorita. Eu gosto demais, eu recomendo demais e quando não tem no sistema, eu recomendo que instale, use essa, coloque como padrão, porque é a GNU AWK. Ela é tão importante que o trabalho do Kernigam no N-A-W-K levou muita coisa do GNU para lá. Não levou tudo, manteve alguns parâmetros do original, né? Mas o GNU, quando surgiu, o GNU AWK, quando surgiu, trouxe umas coisas que eles aproveitaram na linhagem lá do AWK original. E o detalhe, o GNU AWK trabalha com números muito grandes, tá? Tem uma opção do GNU AWK para você trabalhar com números muito grandes. É assim que a gente chama, números muito grandes é o nome do tipo de número, que são de fato números muito grandes. Eu uso numa calculadora que eu fiz em AWK. Eu gosto muito da minha calculadora, a melhor calculadora para linha de comandos do mundo e ninguém sabe disso, mas eu sei e foi feita em AWK. Aliás, a gente vai falar sobre essa história de AWK e shell em scripts, como é que funciona, isso tudo faz parte do nosso curso. Mas, enfim, no Debian, inclusive, infelizmente, já faz algum tempo, o GNU AWK não é instalado por padrão. É claro que o Debian não tem muito essa coisa de instalado por padrão. Se você for o cara que vai fuçar mesmo a fazer o seu sistema do seu jeito, você escolhe o que você quer colocar. Mas se você está usando aquelas receitas padrão do Debian, você não vai ter o GAUK instalado por padrão. O que você vai ter é o MAUK, tá? O MOK, é GOK, MOK, OK, NOK. Por isso essa brincadeira aqui com os trogloditas, né? Os homens da caverna falando. Parece isso, OK, GOK, MOK. Essa brincadeira. Mas, enfim, vem com o MOK, tá? Que tem lá a proposta de ser uma implementação super rápida. Aliás, a única coisa que dizem sobre ela é que foi essa implementação que ela foi escrita inicialmente por Mike Brennan e ela tem o propósito de ser muito rápida. É a única coisa que se diz desse MOK. E é ele que vem no Debian já faz alguns anos. E a primeira coisa que eu faço é instalar o GOK. Porque eu quero o GOK. E aí quando faz isso, você tem que escolher ali no Sudo Update Alternatives AWK. E aí você escolhe o qual será o padrão. Mas eu acredito que quando você instala o GNU AWK, essa mudança é feita automaticamente. Como eu uso o CID, faz muitos anos que eu não mexo na minha instalação. Então, eu não me lembro bem disso, mas é bom conferir no Sudo Update Alternatives Config para ver lá qual é a configuração do AWK. Então, como é que você descobre qual o AWK que você está usando? Como é que você descobre isso? Deixa eu mostrar. Várias formas, né? Você pode fazer... Eu gosto de fazer... Eu gosto de fazer a opção do Shell, ó. Type-A AWK. Tá? Então você vai ver que é o SRBin AWK. Né? Mas isso aqui não me diz nada. Por quê? No Debian, esse AWK é o link. Então, vamos fazer o seguinte. É... RealPath barra USRBin AWK. E aí eu tenho o SRBin Gawk. Então, quando eu executo o AWK ali no comando, eu estou executando o Gawk. Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui. Se eu não me esqueci, né? Aqui, ó. Mal que eu tinha originalmente. E eu mudei para o Gawk. O version dele, com certeza. Enter para manter. Veja, ó. AWK. Version. GnO AWK. É... Deixa eu colocar aqui... Barra BIM, barra, AW... Ó. M-A-W-K, Mock. Eu acho que nem tem opção version no Mock, quer ver? Tem. Aqui, ó. M-A-W-K. Enfim. É isso que você veria se o M-A-W-K tivesse linkado no AWK, no Debian. E eu vou fazer aqui o... É, dá para fazer. Não preciso atualizar. Sudo apt install. É original ou... Deixa eu ver se é original ou o contrário. Aqui é o original na frente, está vendo? Eu ia fazer errado. Original AWK. Agora eu estou com três AWKs aqui. Então, ó. Subo apt update alternatives. Agora eu tenho original AWK. Veja que o utilitário fica ainda como original AWK. Tá? Vou dar um Enter. Mantendo o Gawk. E vamos fazer, então, barra, bin, barra, original. Vai. Vou. Barra, bin, barra, original. Ah, agora foi. Agora foi. Demorou a completar. Eu achei estranho. E version. AWK version. Tá vendo? Ele vem como AWK. Ele é renomeado para original, né? Para não confundir, né? Mas o binário é AWK. Ok? Já falamos, então, das implementações do AWK. Show. Vamos seguir em frente. Eu vou trabalhar, só para deixar claro, nesse nosso trabalho, eu vou trabalhar direto com o Gnu AWK. Ok? Estrutura básica de programas em AWK. Muito bem. Chegamos à parte que todo mundo queria saber. Como é a cara de um programa em AWK? Qual é a estrutura básica de um programa em AWK? Um programa em AWK, ele é composto por blocos, compostos por blocos compostos de uma regra e de um conjunto de ações. É exatamente o que eu estou representando mais abaixo, aqui, ó. Nesse ponto. Numa linha de comando, você escreveria AWK, as opções, e entre, normalmente, entre aspas simples, para evitar que qualquer coisa aqui dentro seja interpretado pelo Shell, por isso que a gente coloca em aspas simples, esse argumento passado para o AWK aqui agora, este argumento é um programa em AWK. E ele é composto por várias regras, cada uma delas com as suas respectivas ações. Você pode chamar também de condições e consequências. Você pode chamar de padrões e consequências. Verdade ou consequência. Está sacando? Essa é a lógica do AWK. Esse é um dos princípios mais legais. Isso aqui é tão bacana que a linguagem Perl incluiu uma opção chamada WP que possibilita escrever scripts em Perl usando essa estrutura de regras e consequências, ou regras e ações. As regras podem ser expressões regulares. Então, se a regra for uma expressão regular, o casamento da linha com essa expressão regular é que vai determinar se a ação correspondente será ou não executada. Se a regra for uma expressão aritmética, ou uma comparação, ou uma expressão lógica, e essa expressão lógica, essas expressões aritméticas, essas expressões de comparação, sempre vão ter um resultado de zero ou diferente de zero. Se a avaliação dessa expressão for zero, isso tem um valor, um significado de falso. Se a avaliação da expressão resultar indiferente de zero, isso tem um efeito de verdadeiro. E é isso que vai determinar se a ação correspondente, o bloco de ação correspondente a essa regra, será executado ou não. Da mesma forma, as regras podem expressar faixas de padrões. Então, eu tenho uma regra inicial que pode ser rejexo, pode ser uma expressão, e eu tenho uma regra final. Então, eu estou determinando aqui um range de linhas que serão submetidas a determinadas ações. Então, eu posso colocar regra inicial, vírgula, regra final, e aí eu vou ter uma faixa de linhas onde essas duas regras serão aplicáveis e haverá uma ação correspondente. Regras especiais que nós temos também, regra begin e regra end. A regra begin, ela está aqui indicando um conjunto de ações que vai ser executado antes de qualquer leitura de arquivo. Aliás, é tão antes de qualquer leitura de arquivo que eu posso ter um programa escrito apenas nas ações de uma regra begin e nem informar um arquivo para ser lido pelo AWK, porque o begin não depende de fluxo de dados de entrada, ele não lê a entrada padrão. Então, é aqui que eu escrevo, por exemplo, programas genéricos, scripts genéricos em AWK. Eu posso fazer um olamundo em AWK ou, como eu fiz, a minha calculadora. É feita numa regra begin, porque não depende de ler arquivos. E assim vai, ó. End. End é processado depois que todas as linhas de todos os arquivos foram lidas. Então, aí, a regra end vai, se existir, vai especificar algo que deve ser processado depois de todos os arquivos serem lidos. Aí, eu tenho também, ó, begin file, que é diferente do begin. O begin é antes de qualquer arquivo ser lido. Então, ele não depende da indicação de um arquivo a ser lido. Já o begin file é quando um arquivo vai começar a ser lido. A mesma coisa o end file, quando aquele arquivo, do momento, terminou de ser lido. E aí, você pode fazer uma rotina para ser executada no começo do processamento do arquivo e no final do processamento do arquivo. Isso é útil porque o AWK não recebe apenas um arquivo aqui no final como argumento, como aquilo que é a fonte de dados que ele deverá processar. Não. Eu posso ter aqui o nome de vários arquivos. E isso é muito interessante. Lá na época, isso foi previsto, inclusive, porque já na época do ED, às vezes, para processar dados muito volumosos, os arquivos eram divididos em partes. BATs, em pacotes. E você, então, fazia a leitura sequencial desses arquivos. Olha que legal. E o AWK foi projetado para trabalhar dessa forma. E tem também uma outra regra especial que a gente chama de regra vazia ou sem regra. Sem regra, a ação que existir aqui, essa parte não existe, não tem uma regra, mas, havendo uma ação, todas as linhas que forem lidas serão submetidas a essas ações. Serão processadas conforme as ações desse bloco. Então, esse é o conjunto daquilo que a gente chama de regras. Pode ser expressão regular, umas expressões lógicas, aritméticas de comparação. Pode ser um par de regras representando um range, regra do início até a regra do final. Regras especiais begin and, begin file e end file. E a regra vazia. Você pegando que a estrutura do programa é essa, já é 30% para você se dar bem escrevendo programas em AWK. Você só precisa ver isso em ação para poder entender. Também faz parte aí desses 30% que eu estou falando, é você entender o que acontece quando não tem uma regra, o que acontece quando não tem uma ação. E assim você vai jogando com as possibilidades. Está certo? Exato, Ria. Vai além de um simples filtro. É uma linguagem de fato. É claro, você vai escrever um programa para o quê? Para customizar um tipo de filtro. Imagina assim, os utilitários do Unix. Tem o CAT, tem o GREP, o AWK, o CAT, GREP, TR, SED, CUT. Enfim, você pode pegar e fazer um programa em AWK que será uma mistura dos três, por exemplo. O meu programa vai equivaler a ação do CAT, com o CAT, com o GREP e com o TR. Já numa solução aqui completa, num programa completo escrito em AWK. E ainda digo mais, você pode, no GNU AWK, você pode definir funções, você pode criar as suas próprias funções. Então, você pode criar rotinas que serão executadas no seu programa em AWK. Então, por exemplo, implementando coisas que não tem por padrão, como arredondamento de casas decimais para cima, para baixo, ou no valor intermediário, que é o médio, floor e seio. Então, você vai e implementa uma função para cada um desses arredondamentos de divisões de ponto flutuante. Coisa que não tem na linha do comando. E aí é que entra. Lá na linha do comando, na linha de comandos, com os filtros, você faz tudo, mas você não faz essas operações com ponto flutuante. E o AWK entra como uma ferramenta, eu vejo o AWK assim, como uma ferramenta que você usa para criar o seu comando customizado. E aí eu estou falando de comando Unix, porque no Unix esses utilitários todos são chamados de comandos. Aqui eu evito isso, mas tradicionalmente é assim. Bom, como é que eu executo o AWK? Vocês já me viram usando o AWK. Mas é, basicamente é a invocação do interpretador, que se chama AWK. Algumas opções, eu usei, por exemplo, a opção traço F maiúsculo. Aí vem o código do programa, um conjuntinho aqui de regras e ações. E, opcionalmente, arquivos. Por que opcionalmente? Bom, porque se aqui só tiver uma regra begin, eu não preciso de arquivo, né? Então, eu tenho que colocar como opcional. Mas está condicionado a essa situação, né? De ter uma regra begin para fazer alguma coisa com o código, né? Enfim. E se for num arquivo de script? É a mesma coisa, só que eu não vou precisar das aspas. Então, aqui vem só essa parte direto no corpo do meu arquivo de texto, tá? A gente vai fazer, tá? Essa aqui é só uma introdução. Então, eu coloco o código todo lá. Tá, mas se eu criei o arquivo com o código em AWK, como é que eu executo o conteúdo desse arquivo? Da mesma forma que se executa qualquer programa em linguagem interpretada no mundo, né? Não é só no shell. Você tem o... você vai invocar o interpretador para executar o conteúdo do arquivo. No caso do AWK, você precisa passar o nome do arquivo com esta opção traço F, tá? Isso é obrigatório. A opção traço F tem que estar para indicar que você vai passar o nome do arquivo. Se você não passar com traço F, o que vai acontecer? O AWK vai pensar que você quer processar o arquivo do seu script, como se ele fosse uma fonte de dados. Entendeu? E é por isso que é necessário. Pô, mas e aí? Como é que fica a hashbang? Bom, se você fizer uma indicação direta, que é como eu gosto de fazer, uma indicação direta do binário, do caminho do binário do interpretador do AWK, no meu caso aqui, ó, eu quero interpretar especificamente com o GNU AWK, não quero erro. Eu quero erro se... Eu quero erro se não tiver o GNU AWK instalado, tá? Eu quero que seja uma dependência. Então, eu coloco assim na minha hashbang, tá? Barra bin, barra galc, e olha aqui, ó, traço F, sem problemas. A hashbang, né, já faz algum tempo, vai ler tudo que você colocar aqui, até o limite, se eu não me engano, de 256 caracteres. Porém, você vai ter uma complicação a mais. Se você é aquele cara que gosta de dar ouvidos aos... De regras, né, que falam que a gente tem que usar o env. Tem que usar o env, tem que nada, cara palha, tem que se você precisar. O env só vai pegar aquele que, o caminho que for o caminho padrão do sistema para aquilo que está aqui escrito, né, o AWK, no caso. Então, ele vai procurar o AWK nos caminhos que estiverem no path. Ele mesmo, o env, não faz nada além disso. Ver onde está no path e executa. Mas, ele tem uma complicação. Por padrão, ele só receberia um nome aqui. Para que você indique para o env que o restante da informação também faz parte daquilo, das opções daquilo que você quer executar, você tem que usar essa opção S aqui, tá? Então, aí você vai poder usar a AWK traço F. Isso não é necessário aqui, né, quando você faz indicação direta, mas quando você executa o env para localizar e executar o AWK, você, como precisa do traço F, você tem que fazer esse caminho completo. Vou fazer alguns exemplos aqui. Eu vou... Estou dando spoiler aqui, mas vamos brincar no terminal. Então, por exemplo, fazer um Olá Mundo com o AWK. Então, AWK. Aí vem a string do código, né? Regra begin e ação print. O print é como se fosse o eco do AWK. Só que ele tem alguns detalhes, né? Eu posso fazer aqui, simplesmente, passar uma string. Como eu estou usando aspas simples do lado de fora, eu vou usar aspas duplas do lado de dentro. Se eu usar aspas simples aqui, o que significa que eu dividi o meu comando em duas partes aqui, né? E é loucura fazer um negócio desse. Então, tem que tomar cuidado com as aspas no AWK. Tanto que, se você tiver que usar aspas, você vai ter que usar o carácter ASCII em octal correspondente, tá? Eu já mostro, ao longo do nosso trabalho aqui, eu mostro quando isso for necessário. Mas, enfim, eu vou escrever a string. Que eu não gosto de usar o Olá Mundo, eu acho que o nosso salve simpatia, por não ter acentos também, é perfeito para fazer testes de Olá Mundo, de novas linguagens, tá? E aí o resultado é salve simpatia. O print funciona dessa forma. Agora, se eu... Vamos fazer como eu fiz antes, eu vou passar aqui pelo Echo, Banana, Pipe, AWK, porque o AWK lê fluxo de dados. Esse fluxo de dados pode vir por um pipe, pode vir por um redirecionamento, ou pode vir internamente a partir do nome do arquivo que ele recebeu para ler. Nenhum programa vai ler o conteúdo do arquivo sem o concurso, sem a interferência do sistema operacional, fornecendo para ele um descritor de arquivos. E esse descritor de arquivos é acesso a um fluxo de dados, queira a gente ou não. Então, todo programa que lê arquivos, lê através de fluxos de dados. Mesmo que o nome do arquivo tenha sido passado como argumento. Isso é importante para programar, inclusive, em AWK, mais para frente, a gente vai lidar com essa preocupação. Mas o fato é que eu estou passando eco-banana. Então, o arquivo que eu estou lendo é barra dev, barra stdin. Existe um arquivo associado aqui, conectado ao meu AWK. E o que vai fazer o AWK nessa situação? Simplesmente nada. Ele leu o arquivo? Leu. Ele leu o stdin? Leu. Ele leu a mensagem banana? Ele recebeu a linha banana? Recebeu. Mas ele não tem nada para fazer com isso. Mas eu posso fazer alguma coisa com isso. Olha só. Eu vou criar aqui uma outra ação sem regra. O que é uma ação sem regra? É uma ação que será aplicada a todas as linhas que forem lidas. Então, beleza? Eu vou colocar aqui print. Print sem argumentos imprime toda a linha lida. Se a gente estiver falando de dados, ele imprime o registro inteiro. E será que funciona desse jeito? Com o begin salve simpatia? O que vai acontecer? Está lá. O print imprimiu a linha. Sob qual condição? Nenhuma. É incondicional. Essa ação sempre será executada. Mas cuidado. Porque para que a ação que não seja begin seja executada, o AWK tem que estar lendo um arquivo. Nem que seja a stdi, a entrada padrão. Então, se eu executar aqui agora, quebrou o AWK? O que vocês acham? Quebrou o AWK? Crachou? Não. O AWK está fazendo o que qualquer programa que leia a entrada padrão faz quando não recebe a especificação de um fluxo de dados na entrada padrão. Quando não está lendo um arquivo. Ele vai ler quem? Quem é o dispositivo ligado à entrada padrão por padrão? É o teclado. Então, ele está esperando eu digitar alguma coisa. E aí, eu vou botar aqui. Fala aí, GOC. E aí, quando eu teclar Enter, o que vai acontecer? O terminal vai mandar esse fluxo de dados para o AWK, que vai incondicionalmente imprimir o que eu escrevi. E vai acabar a brincadeira? Não. Olha lá. Ele imprimiu e continuou esperando eu entrar com mais alguma informação. Isso é interessante porque dá para fazer algumas brincadeiras. Como é que a gente sai disso? Para terminar essa transmissão de dados via teclado, a gente usa CTRL D, que é o sinal fim de transmissão. É o carácter fim de transmissão. Muita gente fala, ah, fim de arquivo. Besteira. Não existe um carácter fim de arquivo. Este carácter é o carácter fim de transmissão. Fim de arquivo é uma condição no arquivo. Não é um carácter. Não existe um carácter que indica que o arquivo chegou ao seu fim. Então, é EOT, End of Transmission, CTRL D. Ok? Bacana. Então, vamos fazer uma coisa mais interessante. Vamos fazer uma coisa mais interessante aqui. Ainda nessa jogada de não colocar o nome de arquivo como argumento e nem passar dados por pipe ou redirecionamento. E eu vou colocar aqui uma condição. A condição será... Essas condições aqui, a regra, vou colocar uma regra que é uma expressão regular. Essa expressão regular é a letra G. Eu vou fazer a mais simples possível. G é a letra que pode ou não ter na minha linha e se ela existir na linha, a linha será impressa. Igualzinho faz um grepe. Olha aqui, eu estou fazendo um grepe. Meu, customizado. Um grepe que me saúda antes de ler as minhas linhas digitadas pelo teclado. Olha que legal. Salve simpatia. E aí eu vou escrever. Bacana. Ih, o Adávio Carlos Fernanda não foi com a minha cara. Ó, não vai mais falar comigo? Agora ele falou. Por quê? Comigo tem a letra G. Agora sim. Agora sim também tem a letra G. Aí eu vou falar assim, né? Você é... Cadê o C? Tapa demais. Ô, ficou calado de novo. Não tem G. Tá certo? Então acabamos de fazer um grepe interativo com a WK. Bom, terminando é Ctrl D. Só para a gente comparar, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com o grepe, ó. Grepe G. Tá ali o grepe esperando. Fala aí. E o grepe nada comigo, né? Agora vai, ó. Agora vai. Agora vai porque agora vai tem G. Então é o grepe interativo. Tá certo? É a mesma coisa, ó. Ctrl D, fim de transmissão. Então acabamos de fazer um grepe interativo com a WK. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é o seguinte. Eu posso ter uma ação sem uma regra. Tá? Ela é aplicada a todas as linhas lidas. Agora eu posso ter uma regra sem ação? Eu posso ter uma regra sem ação? E a resposta é sim, eu posso. Eu posso tudo porque o AWK é bom demais. Eu posso fazer assim. Por exemplo. Banana E aí eu vou... Dessa vez eu vou colocar aqui o exemplo, tá? Vou botar o exemplo dos nomes ainda. E aí, o que vai acontecer? Eu fiz apenas uma expressão. Eu tenho uma string que eu estou afirmando que é igual a outra string. Eu não sei nem se isso é válido como escrita de uma expressão. Mas tudo indica que sim, né? É uma comparação de igualdade. Eu estou afirmando que banana é igual a banana. Então eu devo estar certo. O que vai acontecer aqui? O que vocês imaginam? Uma regra que é avaliada como verdadeira vai fazer com que a ação seja executada. Mas o problema aqui agora é, cadê a ação, né? E aí, olha só. Qual foi a ação executada? Não, essa não é a leitura do arquivo. É a leitura e impressão de todas as linhas. É a impressão de todas as linhas. A leitura acontece de um jeito ou de outro. Mas a impressão é condicionada. Se eu fizer aqui, por exemplo, que banana é igual a laranja. Será que eu vou ter impressão? Lembra? Impressão é apenas uma possibilidade de processamento. Eu não preciso imprimir o que eu estiver fazendo. Então, se aconteceu uma impressão, a ação foi imprimir. Isso é importantíssimo. Porque aqui não imprimiu nada. Por que não imprimiu nada? Porque essa expressão foi avaliada como falsa. Deu para sacar isso? Existe uma ação padrão para quando a gente não escreve uma ação. E a ação padrão aqui sempre será, quando estiver a ação omitida, print. Essa é a ação padrão por omissão. Quando ela não existe, ela é print. E, da mesma forma que eu tenho uma avaliação de comparação resultando em verdadeiro ou falso, eu posso também usar expressões literais. Qual é o valor literal que representa verdadeiro? Qualquer número diferente de zero. Se eu colocar um, a ação padrão. Se eu colocar mil, a ação padrão. Se eu colocar zero, a ação padrão não será executada. E aí está. Olha que legal. E se eu colocar... Olha aí, falaram, eu vou aproveitar o gancho. É imeritíssimo. Se eu colocar V. V é um carácter alfabético. Caracteres alfabéticos expressam valor? Sim ou não? Pensa aí nas linguagens que você conhece. E a gente está falando, inclusive, de linguagens da linha aí, parecidas com o C. Um carácter alfabético expressa um valor? Sim. Que valor é esse? O valor do dado que estiver atribuído a ele, porque isto é o nome de uma variável. V, var, variável, banana, se eu escrever aqui. Isso será o nome de uma variável. E variáveis, nesta linguagem, são avaliadas também. Quando uma variável não tem um valor associado a ele, qual é o valor dessa variável? Vamos ver. Antes de sair chutando, a gente tem aqui, vou fazer o print de banana. O que será que vai imprimir esse print? Vai imprimir nada. Mas, se eu colocar aqui banana sem ação, nada foi impresso, porque aqui a variável não tem um valor associado. Mas, eu posso fazer assim, olha. Isso é uma expressão de incremento. Num primeiro momento, banana não terá valor associado. Então, a linha não será lida. Mas, o seu valor será incrementado. De zero, passará a 1. E depois, a 2. Portanto, as linhas seguintes serão impressas. Olha só. Eu poderia ter esse resultado. Olha só que interessante. Quero imprimir tudo a partir da segunda linha. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui... Eu posso deixar até assim, olha. Eu tenho uma variável interna que é Rn, record number. Se esse número aqui for zero, que nunca será, então ele não seria impresso. Mas, essa variável, ela recebe o número da linha lida. Eu posso fazer aqui, se Rn for maior que 1, por exemplo, para imprimir a partir da segunda linha. Uma operação de comparação. Uma expressão de comparação. Mas, não fez. Eu acho que não é Rn. É NR, né? Número do registro. Isso. Falei o contrário. E, está ali. As duas linhas foram impressas. Agora, eu poderia ter o mesmo efeito como... X mais mais o incremento. Da primeira vez, X é zero. Da segunda será 1. Depois será 2. Mas, a primeira será zero. E eu não vou ter a primeira linha. Mesmo efeito. Ou seja, aqui a gente está lidando com a avaliação de expressões. Não é como se fosse. A linguagem que a gente utiliza faz muita diferença. Você disse assim, se o que eu escrevi ali for uma letra, a linguagem trata como se fosse uma variável que foi definida. A variável é definida na linguagem como qualquer cadeia de caracteres contendo letras maiúsculas e minúsculas não acentuadas, o caráter sublinhado e números, desde que o número não seja o primeiro caráter do nome da variável. Atendendo a esse requisito, tudo que você escreveu será uma variável. Não será tratado como se fosse. É uma variável. Entende o que eu quero dizer? É bom ter essa convicção, e é por isso que eu estou fazendo a correção, porque trata-se de conceito. E quando conceitos estão na jogada, eles precisam ser claros. E você poderia desconfiar que a sua frase está levando você a se distanciar do aprendizado quando você colocou que trata como se fosse. Ou as coisas são ou não são. Isso deveria ser uma bandeira vermelha para você. Sim. E o Shell Script nunca é apenas o Shell, não é apenas os recursos da linguagem do Shell. A linguagem de programação que tem à disposição do Shell, no Bash, inclusive é a mais poderosa de todos, o melhor Shell do mundo, o Bash, Blau Araújo Shell, dizem alguns. Essa linguagem existe com um propósito. executar comandos determinando como, quando, com que dados e sob quais condições os comandos serão executados. Então você junta um AWK que te permite criar comando customizado, poderosíssimo, que vai substituir um monte de outros utilitários da base do sistema. De uma forma simples, com poucas linhas de código. E você junta isso com o poder de controle, de execução de comandos do Shell. Aí não é nem o Shell é o limite. É vai além do Shell. É muito poder para você resolver tudo o que você quiser, para você soltar a sua criatividade. Olha, isso aqui eu só quero fechar, arrematar esse assunto. Então, ó, de que é composto um programa em AWK? De conjuntos, de pares, de regras e ações. Eu posso ter ações sem regras? Posso. Esta ação será, deixa eu abrir minha câmera, esta ação será aplicada a todas as linhas lidas. A ausência é o padrão. E se eu tiver uma regra sem ação? A ação padrão por omissão será a impressão. E até rima de montão. Muito legal, né? Esse aqui é um dos princípios mais básicos para você entender script. O segundo é, tudo que não é ação é expressão. Inclusive, begin, end, begin file, end file, que são expressões especiais. Elas serão avaliadas indicando que algo diferente deverá ser feito em um momento diferente. Por exemplo, begin antes de ler qualquer arquivo. End depois de ler tudo quanto é arquivo. Então, end já depende que o arquivo tenha sido lido. Begin não. Begin você pode usar e escrever programas apenas com o begin e nem usar um arquivo como fonte de dados. No caso do begin file, end file é a mesma coisa. Vai fazer alguma coisa antes de ler o arquivo. End file vai fazer alguma coisa depois de ler o arquivo. É a mesma coisa que end? Não. Então, um é quando termina o arquivo, o outro é quando termina todos os arquivos. São situações diferentes. Tá legal? Então, vamos lá. Obrigado.